Eugênia Mapanzani distancia-se do esquema de lavagem de dinheiro. Acompanhe mais detalhes desta informação. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. A primeira declarante ouvida nesta quinta-feira chama-se Eugênia Albertina Mapanzani. Atualmente trabalha como advogada Nehemi Bachir e Advogados e também atua como corretora de imóveis na área de decoração. A compra de um apartamento pela proprietária de vários imóveis na cidade de Maputo faz com que fosse arrolada como declarante no processo que julga o caso das dívidas ocultas. O tribunal confirmou que a 19 de maio de 2015 trocou 250 mil dólares em míticas para a compra de um apartamento. A troca do valor foi feita por intermediário do reu que soa de Buxante que a data dos fatos era funcionário da Africâmbios. Buxante teria dito ao declarante que podia fazer a conversão do valor através de uma empresa, a Hidrofarma. Entretanto, o pagamento da fatura não foi feita pela empresa para quem a Eugênia Mapanzani mandou os dólares, se não pela empresa de Fabiama Bunda, reu no processo AM Moçambique Construções. Eu não sabia da origem do dinheiro e a mim só interessava ter o meu apartamento pago. Não conhecia a AM Moçambique Construções nem o reu Fabiama Bunda, revelou. O apartamento em causa localiza-se no bairro Polar Nascimento e, segundo a declarante, a AM Moçambique Construções pagou a fatura sem o seu conhecimento. E sim, de que soa de Buxante devido a um acordo entre si assinado para uma taxa de câmbio favorável. O câmbio estava na altura a 37 e ele disse-me que era possível fazer a troca a 38 meticais por cada dólar e assim foi, disse Mapanzani. A declarante fez saber ainda que não foi a primeira vez em que ambos fizeram uma operação de troca de moedas e que não estranhou a sua proposta de fazer a operação por via de uma empresa. Mapanzani revelou que conheceu o reu em 2007 na Casa de Câmbios, onde era funcionário, e passou a fazer as operações de conversão diretamente consigo, sempre que fosse necessário. Quando foi ouvido pelo tribunal, que soa de Buxante confirmou ter recebido a sua conta do Milênio BIM, o equivalente a cerca de 170 mil euros, enviado pelo correu Fabião Mabunda, mas nega ter levantado todo o valor. Disse que a operação foi feita sob orientação da gerência de Casa de Câmbios, onde trabalhava. De acordo com a acusação do Ministério Público, a AM Moçambique Construções terá recebido cerca de 1,5 milhões de euros de suborno da Privinvesti e era usada pelo casal Leão para fazer lavagem de dinheiro. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Tchau, 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 tchau.